O pontapé inicial já foi dado, já tivemos a seleção feminina de futebol jogando e ganhando, já tivemos a seleção masculina de futebol jogando e ganhando. Agora, para falar sobre isso e para também contar para a gente as promessas dessa Olimpíada, para a gente saber que disputa a gente tem que assistir, onde é que a gente tem chance de medalha, eu vou chamar aqui a minha entrevistada de hoje, mais uma vez conversando com ela, tendo o prazer, a Elayne já participou aqui de lá indignada, Elayne Trevisan, muito obrigada, ela é jornalista, ela é comentarista e esportiva e está aqui para dar esses detalhes para a gente. Olha, Olimpíada, né Elayne, boa noite para você, é uma coisa que anima, eu acho que muita gente, apesar da pandemia, todas as críticas sendo feitas e, no meu ponto de vista, com razão, será que é o momento de ter jogos e tal? Mas enfim, vai ter e muita gente vai parar para assistir e para acompanhar, porque é uma maravilha, né? Se a gente está nessa expectativa, eu só imagino você, Elayne. Oi, Lu, boa noite, boa noite para todo mundo que está acompanhando, é um prazer estar aqui, eu concordo com suas críticas, eu acho que não era o momento para os jogos acontecerem, mas eles acontecem, a gente sabe o quanto o esporte é uma ferramenta social e talvez o quanto isso pode ser importante para esse momento muito crítico de todas as sociedades, de uma sociedade mundial. Acho que seria o momento para a gente parar e realmente colocar para pensar em uma outra questão, que é uma questão maior. Mas enfim, as Olimpíadas envolvem muito mais do que isso, é o maior evento, tem muito dinheiro envolvido, muitos patrocinadores, já foi adiada por um período, acho que a gente tem que tentar tirar o melhor dela. Que contribuição positiva ela pode dar em meio a essa pandemia? E obviamente, a gente é brasileiro, a gente sempre está na torcida, eu acho que o esporte é uma paixão que move a gente, não é de hoje. Eu já estou aqui com a minha camisa azul, inclusive, para não ter nenhum tipo de... Enfim, ninguém confundiu. Outra combinação. É, já mudei até... Bonita essa camisa, né? É nova, é isso? É, né? É da seleção feminina. Ah, que linda! Ela tem todo um desenho diferente, são as constelações, chama Guerreiras do Brasil, essa coleção... Que linda! Gente, meninas, vocês sabiam disso? Eu não sabia, Elane, que legal você trazer essa informação para a gente. Adorei, adorei, meninas! Temos camisa da seleção feminina para usar. Aliás, essa é uma outra questão que eu vou querer falar já já com você. Está tendo muito auê aí com relação às mulheres nessa Olimpíada, né, Elane? Mas você começa por onde você quiser. Eu já citei aqui que a gente já teve aí os primeiros jogos, né? Brasil se dando bem, tanto no feminino quanto no masculino, vitórias em ambas as partidas, né? O que você pode falar aí sobre esses jogos? Bom, o Brasil do feminino começou contra a China. A gente ganhou de 5 a 0. Já era uma vitória esperada, mas não nesse placar elástico. A China foi uma das últimas a se classificar numa repescagem meio que heroica. Ela entrou nos Jogos Olímpicos. Então a gente esperava uma vitória. Mas 5 a 0 foi realmente um resultado muito expressivo, que deu uma esperança grande aí para os torcedores. O Brasil pegou a Alemanha. A gente sabe o quanto a gente, o masculino, né? O quanto a gente ficou um pouco traumatizado com a questão da Alemanha. Enfim, depois do 7 a 1, vencemos também uma vitória muito boa de 4 a 2, com o hat-trick do Richarlison. O primeiro dele vestindo a camisa da seleção brasileira. E eu acho que o Brasil, nas Olimpíadas, a gente tem um pouquinho, é a única seleção que tem uma idade olímpica, né? Então vem uma seleção diferente, com apenas 3 jogadores acima dos 23 anos. Então talvez a gente não vai ver os craques aí que a gente vê na seleção principal, que joga a Copa do Mundo. Mas muitos nomes estão ali. Eu acho que é uma oportunidade também para os talentos masculinos, que a gente vê mais novos aí, brilhar com a camisa da seleção. Mas eu acho que ambas as equipes têm chances de medalha. A seleção feminina, vejo com um pouco mais de cuidado, porque apesar de a gente ter, eu vou torcer muito para o ouro, eu acho que a gente grisca pelo menos um bronze. Acontece que a gente ainda tem um degrau para outras seleções e pode ser que em fases decisivas, de mata-mata, a gente não consiga passar. Até porque depende do grupo que a gente vai cair. Então, por exemplo, agora a gente está no momento em segundo lugar. E os Estados Unidos não é o primeiro, a Suécia ganhou dele, que já era também inesperado. Mas a gente pode ter Estados Unidos ou Suécia na segunda fase. Que são times favoritos aí também para uma medalha de ouro, assim como a gente. Então a gente pode acabar caindo antes, pelo caminho. Mas não que a gente não tenha chance, entendeu? Se a Suécia não é o jogo dos Estados Unidos, acho que a gente também pode. Tomara que não. Uma nota interessante também sobre a seleção feminina, que vale a pena a gente assistir aos jogos mais do que nunca, é que vai ser a despedida da Marta e da Formiga, né? Que são duas super craques da seleção. Fizeram história na seleção. Marta, então, nem se diga. Mas a Formiga também, né? Muito importante. É, e a Marta continua fazendo história. No último jogo, foi 5x0. Ela marcou 2. Então ela tornou-se a maior artilheira das seleções. A gente está incluindo homem e tem mulheres. A Cristiane, que é o trio de ouro que a gente queria ver na despedida dessas joias, a Formiga, a Marta e a Cris, não está na seleção esse ano. Não foi convocada. A Cris é a maior artilheira em Olimpíadas. Ela tem 14 gols. A Marta tinha 11. Então, com mais 2, ela chegou em 13. Então, a Marta ainda pode ser a maior artilheira também das seleções brasileiras. Quando a gente fala seleções, então juntamos a masculina e a feminina. Com mais de 14 gols. Então, ela ainda pode chegar a marcas. Enfim, ela vai deixar na história mais da história do que ela já construiu. Nossa, ela merece demais. Aliás, o Pelé até hoje tweetou para ela homenageando. Ela é sensacional. Bom, o jogo próximo sábado vai ter a segunda partida feminina às 8 horas da manhã. Olha os horários, gente. E a seleção masculina pior ainda. A seleção masculina, o jogo vai ser no domingo às 5h30 da manhã contra a Costa do Marfim. As meninas vão jogar, eu não lembro aqui... Noruega. Noruega, ok, maravilha. Holanda, Holanda, isso mesmo, isso mesmo, desculpa. Olha, tem uma pergunta aqui do Luciano que a gente já vai entrar nessa. Medalha de ouro. Fora o futebol masculino, o Brasil tem chance de ouro? E o feminino, né, Luciano? Por favor, vamos torcer. O Brasil tem chance de ouro em alguma outra modalidade? A gente sabe que tem uma expectativa muito grande aí, alguns destaques. E eu vou começar com um destaque que é... Tem muita torcida para ela, porque é uma menina de 13 anos de idade, né? E que pode fazer história também. Com certeza. A Raíssa, do skate, é um dos nomes favoritos pelo talento que ela tem, pela jovialidade. E por ela não se... Ela não sente a camisa. Parece que ela está indo para os Jogos Olímpicos como uma competição de fim de semana. Obviamente que ela sabe o peso, mas é uma garota muito tranquila. Eu acho que a gente tem chance de medalha com ela. Vamos falar dos... Já que a gente está falando de esportes novos que entram. Então, skate e surf. A gente tem campeões aí mundiais no surf. A gente tem o Medina. Acho que são chances. Eu acho que o vôlei, tanto masculino como feminino, a gente vem aí de mundialitos, né? Mundiais antes dos Jogos Olímpicos. A gente teve bons rendimentos. Então, acredito que o vôlei é chance de medalha. Tem que ficar muito atento à ginástica. São atletas. A Flavinha, que vem de pelo menos duas Olimpíadas de amadurecimento e agora chega num ponto ideal de umas meninas que estão seguras. Estão trazendo músicas para solo muito brasileiras, com uma identidade. A gente tem o Arthur Zanetti, que obviamente quer esse ouro. Então, acho que a ginástica olímpica é uma grande esperança para a gente. E acredito que lutas, né? A gente tem judô, que historicamente a gente tem história. A gente teve medalha em boxe. Acredito que a gente pode trazer algumas modalidades aí que, enfim, que talvez não sejam as prediletas aí do pessoal acompanhar, mas que a gente ganha. Pô, salto com o vara. O Tiago já ensinou para a gente que é possível, né? Então, esgrima. A gente tem a Nathalie, que conquistou o Mundial. Vem para as Olimpíadas muito segura. Então, a gente tem modalidades que não é. E eu vou até falar por mim, viu, Lu? Mesmo sendo repórter esportivo, é que a gente cobre de vez em quando. Não tem muita ligação. Não tem tradição, né? Exatamente. Mas a gente tem atletas que, inclusive, por exemplo, a Nathalie mora na França e treina lá. A gente não tem tanto contato. O Tiago, a mesma coisa. Treina na Europa. Mas são esperanças de medalha, sim. E eu acho que até o fato deles treinarem fora, eles se colocam em outro nível de competitividade, até com atletas em outro nível, para representar o Brasil de igual para igual nesses Jogos Olímpicos. Muito bom, muito bom. Com relação a uma notícia que bombou essa semana, tem a ver com o vôlei, a seleção brasileira de vôlei. Aliás, não sei se você chegou a citar o vôlei aí também. O vôlei sempre foi um bom... Você chegou a falar do vôlei já, não? Para mim, tanto o masculino quanto o feminino, pelo último Mundial que eles fizeram, o Grand Prix, tem chance de medalha, sim. Opa, tomara. E teve a notícia aí do Douglas Souza, um dos jogadores da seleção masculina de vôlei, que se assumiu homossexual lá em Tóquio, foi lá para o outro lado do mundo, se assumiu homossexual e está bombando nas redes. O Edu até separou aí uns vídeos para a gente ver. É um fenômeno nas redes sociais, porque ele passou de cento e poucos mil seguidores para mais de um milhão. Foram 840 mil seguidores em 24 horas. Estão chamando ele de Juliette do vôlei, ou alguma coisa assim. Vamos ver, vamos dar uma olhada aí nos vídeos dele? Mas, enfim, eu queria antes da gente ver os vídeos, você pode até comentar, Eliane, como é que essa notícia repercutiu aí no meio esportivo. Eu acho que ele foi maravilhoso, Lu, porque ele está falando, está colocando uma alegria, eu acho que tem que se assumir, é uma representatividade que traz para o Brasil, e quantos dos torcedores não estão se identificando com o Douglas e vão torcer ainda mais. O Douglas mostrou todos os uniformes, qual caiu bem, qual não caiu. Ele testou a cama, que vai ficar lá pulando para ver se aguentava, não aguentava, de forma muito bem-humorada. Eu já estou seguindo, não seguia. Então, para mim... Você é uma delas. Sim. Então, para mim, ele é uma das... Eu acho que das personalidades que a gente vai trazer dessas Olimpíadas, e também como lição para a gente respeitar ele dentro de quadra e também fora. A Elane é comentarista, sim, Elane. Tem gente, muita gente aqui feliz com a sua participação, e até legal dizer onde é que você está agora, e que tipo de esporte você participa comentando, além do seu trabalho de repórter, né? Vamos lá, Lu, eu sou jornalista esportiva, então cobro quase todos os esportes, mas eu atuo como comentarista, e agora muito mais como narradora. Então, no momento, eu não posso divulgar, mas em breve, porque tem uma cláusula de confidencialidade, mas em breve vocês saberão aí da minha próxima estreia, onde estarei. Ah, que delícia, que maravilha. E o Luciano está perguntando aqui onde será que você vai comentar os jogos? Você já tem algum plano agora para a Olimpíada, que você possa contar? Então, eu estou comentando os jogos do Brasil no Planeta Futebol Feminino, os jogos da seleção feminina, inclusive amanhã sai um podcast novo do Planeta, já falando dessa primeira etapa do Brasil nos Jogos Olímpicos. Então, por enquanto, nas Olimpíadas, eu vou me restringir ao futebol feminino. Maravilha, tudo bem. Olha, muito bom saber, porque a gente quer saber, eu já estou torcidona aqui. Olha lá os vídeos aí. O Edu, a história da cama que você citou, ele pulando na cama do hotel, do hotel não, né? Lá da Vila Olímpica, né? É. Maravilhoso. E daí ele pula, faz um crackzinho, aí ele fala, ai meu Deus, será que é só comigo? Daí ele vai e pula em outras camas, inclusive para testar se todos vão ver. E são em cima, né? Que aí ele está sambando. Eu não sei, acho que a gente, o Edu deve estar com algum problema de internet lá, ou sou eu aqui, ou está todo mundo vendo meio travado assim? Está travando aqui para mim também. Está travando. Mas enfim, gente, é isso. Douglas Souza, vá lá, seja mais um desses oitocentos e tantos mil, né? Que foram conferir aí as redes sociais do Douglas, parece que é uma pessoa super animada. Até a Dede está falando aqui, adorei, adorei ele de salto, eu assisti e tal. É muito bacana mesmo. E mandar um beijo aqui também para a Véa Corrêa, é bom demais voltar ao inverno assistindo Olimpíada e não a CPI. Puxa, uma folga, né? Pelo menos alguns dias a CPI só volta no dia 3. Elaine, mais algum destaque que você queira deixar aí para a gente? Eu acho que é legal, Lu, a gente ressaltar essa questão do quanto a gente, o Douglas virou um muso, né? Do vôlei, mas o quanto é legal a gente conhecer alguns atletas. Eu estou seguindo ele, a Carol Gattas, que é uma veterana no vôlei feminino, ela também está fazendo stories ali na vida dela, ela já encontrou o Djokovic do tênis, já postou, tem a seleção de rugby, está sempre fazendo stories da alimentação, como a alimentação é diferenciada no Japão. Eu acho que é um momento, eu destaco isso, da gente se aproximar desses atletas que estão numa outra realidade, mesmo que em vôlei e tal, eu acho que quando a gente conhece um pouquinho, quando a gente vai torcer, traz um pouco a mais. Então, quem puder aí, dar uma pesquisada nas redes sociais, e uma olhada aí, se aproximar desses atletas, eu acho que é um conforto e um carinho, já que a gente não vai estar lá, enchendo o estádio, não vai poder torcer, de alguma forma, incentivá-lo. É, é uma boa ideia, é uma ótima ideia de se envolver um pouco mais, né? Com relação às mulheres, eu tinha falado antes ali, que realmente está sendo uma Copa, você mostrou a sua camisa, e isso me lembrou de muitas atletas, inclusive a nossa mesmo, do futebol, você vê, quererem um uniforme para as mulheres, né? Com a forma das mulheres, com a forma das mulheres, e questionando uma série de coisas, né, Elaine? Essa Olimpíada também, será que vai deixar uma marca, nesse sentido, do poder, da força das mulheres no esporte? Eu acho que já está trazendo, né, Lu? A gente teve nos primeiros jogos de futebol feminino, algumas seleções, se ajoelhando, e levantando o braço, tipo, dos Panteras Negras, como uma forma de protesto ao racismo, que não é uma questão, é, só feminista, mas eu acho que é uma questão social, muito mais ampla. Eu acho que nas Olimpíadas, a gente tem um protocolo, que é a primeira vez, isso é muito importante a gente ressaltar, é a primeira das Olimpíadas, que em protocolo, na regra, se autoriza algum tipo de manifestação, política, religiosa, que seja antes das partidas começarem, porque isso não é permitido, segundo o protocolo e regras das Olimpíadas, nem em pódio, nem durante as partidas. Então, só o fato dessa, desse desenvolvimento, que é social, que vem de todas as sociedades, também bater ali no protocolo das Olimpíadas, é importante. Então, antes das partidas, elas já estão fazendo isso, acredito que quando, é, uma Marta entra, uma chuteira preta, sem patrocínio, também, é uma forma de protesto, em relação à isonomia salarial de homens e mulheres dentro do esporte, eu acho que a gente vai ver isso, à medida do possível, talvez de forma silenciosa, muito mais, ali, ilustrativa, mas elas vão trazerem, de alguma forma, ou em gestos mais, escancarados, como esse, do protesto antes do jogo, ajoelhadas com o braço para cima, como os Panteras Negras, que não são noticiados nas redes sociais do COI, do Comitê Olímpico Internacional, eles permitiram, mas eles não vão dar destaque a isso, mas eu acho que esses movimentos vão acontecer, o das mulheres, com certeza, a gente vem muito forte, esse uniforme que a gente traz, foi o primeiro uniforme feminino da seleção, hoje a gente já está no segundo uniforme feminino, que, inclusive, traz um símbolo, esse do Brasil, ainda, inclusive, traz as cinco estrelas, que é da masculina, a feminina já tem um símbolo todo próprio, que é dela, nesse novo uniforme, e a gente vai torcer aí, para elas conquistarem as próprias estrelas, e a gente poder vestir isso também. Com certeza, estou torcendo demais agora, você sabe que eu nem estava tão envolvida, mas estou saindo aqui dessa conversa com você, envolvidíssima, muito obrigada, eu peço até para o pessoal que está acompanhando a gente, para deixar aqui o seu comentário, o que vocês acham dessa Olimpíada, do ativismo social estar presente nessa Olimpíada, dessa questão das mulheres deixando a sua marca, e exigindo respeito no esporte, aproveitando esse palco do maior evento esportivo do planeta, para afirmar essa presença tão essencial, e que a gente batalha tantos anos por esse espaço. Eu quero ver a opinião de vocês, deixa aqui o comentário, compartilha o vídeo também, para levar essa discussão aí, para todo o Brasil. Helene Trevisan, muito obrigada a você, é um prazer te ter aqui mais uma vez, o nosso A Indignada, e boa Olimpíada. Obrigada, Lu, eu que agradeço, beijão para todo mundo que acompanhou, boas Olimpíadas para nós, gente, coloca o despertador, vamos acordar cedo, mas vamos torcer, beijão. Isso aí, Helene, muito obrigada, gente, que bom, né? Que legal, é isso, ela fechou com chave de ouro. Coloca o despertador, meu amigo, porque vai ser dureza, vai ser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho